Música Fala galera, bem vindos a mais uma videoaula aqui de Mecânica 3 no nosso canal do Pet Mecânica E hoje nós vamos estar resolvendo um exercício do Median, 6ª edição É o exercício 3.241, capítulo 3 Exercício 241 Que ele fala o que? Que uma esfera está presa em uma corda E essa corda passa por um orifício aqui no centro de uma superfície cônica Um cone com um furo no seu centro E por dentro dele passa essa corda que é puxada com uma força T E essa esfera está girando em torno desse eixo aqui Que passa pelo centro do cone com uma velocidade ômega Ele fala que o comprimento inicial B da corda que está aqui até essa parte É 300 milímetros no instante inicial E no instante final, depois que a força T tem seu valor aumentado B passa a valer 200 milímetros E ele também nos dá a velocidade angular inicial com que a esfera gira em torno do eixo Que passa pelo centro do cone Que vai ser 4 radianos por segundo O que ele nos pede para calcular nesse exercício? Ele nos pede para calcular ômega 2 Que é a velocidade angular no instante em que B passa a valer 200 milímetros E nos pede para calcular o trabalho que a força T realiza sobre o nosso sistema Sobre a nossa esfera Bom, a primeira coisa que a gente faz em exercícios de cinética assim É o diagrama de corpo livre Nossas partículas envolvidas no nosso exercício Então se a gente pega a esfera A gente sabe que vai ter uma força peso Atuando sobre ela E a gente vai ter aqui transferida por meio da corda A própria força T Só que um detalhe importante nesse exercício é o quê? Que essa força T Se a gente projeta ela no eixo X E no eixo Y A gente sabe lá de estática De mecânica 2 Que nós temos vídeos aqui no nosso canal também Que uma força Que passa pelo eixo Com o qual a gente quer saber se ela realiza momento Se a gente prolonga esse eixo aqui O eixo X Aqui em cima A gente percebe que ele passa por cima desse próprio eixo Em torno do qual a esfera gira Então essa força A projeção na direção X Ela não realiza um momento Em torno desse eixo aqui E a projeção em Y A gente sabe também que uma força Que atua na direção Num eixo Que é paralelo a um outro eixo Que nós queremos saber se ela realiza momento Ela também não vai realizar momento Então se o eixo de atuação da força cruza o eixo Que a gente quer saber se ela realiza momento O momento é zero Ou se ele for paralelo também a esse outro eixo O momento também é zero Então a gente sabe que a força T Aqui embaixo Que atuando sobre a esfera Não vai realizar um momento R vetorial F Sobre a nossa esfera Assim como a força peso também não Porque ela também vai ser paralela Ao eixo ali Que a esfera está girando em torno Bom, então com isso A gente percebe o que? Que a gente pode conservar o nosso Momento angular em torno daquele eixo ali Já que todas as forças atuando Sobre a nossa esfera Elas não realizam o momento em torno daquele eixo Então o que vai acontecer na nossa equação? A gente vai ter o que? O nosso R vai ser quem? Em qualquer ponto que a gente pega Sobre o nosso eixo aqui A única direção que vai importar É a horizontal Porque a projeção vertical Essa componente Y Não vai ser importante no nosso caso Então a gente vai pegar só a componente horizontal No caso a nossa distância aqui Que vai ser o B Cosseno de 30 graus Que é o nosso R Vezes a nossa massa Que vai ser 0,2 Vezes a nossa velocidade Que no nosso caso Vai ser R ômega Porque é uma rotação E nosso R também é B cosseno de 30 Vezes ômega 1 Isso vai ter que ser igual a quem? Lembrando que isso aqui é B1 Então o nosso B final Cosseno de 30 Eu já vou botar ele aqui ao quadrado Vezes 0,2 Vezes o nosso ômega 2 Que é o que a gente quer descobrir Resolvendo essa nossa equação Da nossa conservação de momento angular A gente descobre que nosso ômega 2 Vai ser igual a 9 radianos por segundo Bom, e agora Que a gente tem as duas velocidades A gente consegue descobrir A energia cinética Do nosso corpo nos dois instantes Então a gente consegue Descobrir quem é o nosso trabalho Já que a gente consegue ter As energias cinéticas E potenciais Então a gente vai ter que nosso T1 Mais 1 Mais Nosso trabalho de 1 até 2 Tem que ser igual a T2 Mais o 2 Então a gente vai ter Meio De 0,2 Que é a nossa massa De V ao quadrado Quem é o nosso V Vai ser V1 Cosseno 30 Vezes o nosso ômega 1 Ao quadrado Mais A nossa energia potencial Gravitacional inicial Bom, se a gente adotar A nossa referência Como sendo Esse ponto aqui A gente pode pegar Simplesmente Menos No nosso caso Porque ela está Para baixo Da nossa referência Da nossa partícula Vai ser M Que é 0,2 G 9,81 E a nossa altura Vai ser o B Ceno 30 B1 No nosso caso Mais O trabalho De 1 até 2 Isso tem que ser igual A nossa energia cinética Final Que vai ser Meio De 0,2 Vezes B2 Cosseno 30 Ômega 2 ao quadrado E aqui a gente vai ter Menos 0,2 9,81 B2 Seno 30 Substituindo os valores Da nossa equação A gente obtém Que nosso W12 É igual A 0 233 Joules Bom galera É isso Pela aula de hoje Obrigado por assistirem Continuem vendo nossos vídeos Se você gostou Deixe o seu like E até a próxima Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau